Música Dona Maria, 92 anos. Daqui a três meses vai completar mais um ano de vida. A neta, Rejane, conta orgulhosa que apesar dos problemas de saúde, a avó é bastante resistente. Dona Maria tem diabetes, artrose, pressão alta. Há cinco anos quebrou o fêmur e ainda precisou de cuidados muito específicos por conta da última cirurgia. A neta diz que a avó é a alegria da casa. O bisneto é quem ajuda. Com carinho, ele alimenta a avó. Uma alimentação específica. Pouco sal, quase nada de açúcar. Tudo batido no liquidificador. Cuidados para que a Dona Maria não engasgue. Os olhares são atentos. E olha como ela ficou feliz com a nossa visita. Pediu para colocar o relógio e os óculos escuros para nos receber. Rejane arruma os cabelos da idosa. Enormes e bem cuidados. Dona Maria pede para que não seja cortado. Vontade feita. Tanto cuidado, tanto amor. A Dona Maria cuidou a vida inteira da Rejane e da outra neta, a irmã da Rejane. E agora é a vez dela de retribuir todo o amor e todo o carinho dos anos de criação, né, Rejane? Você estava me contando que desde 2004, tem 12 anos que a Rejane largou o emprego dela. E assim, é uma atenção completamente exclusiva à avó. Por que você largou o emprego na época, né, para cuidar da sua avó? Como é que era a situação? Assim, são 12 anos exclusivamente para ela, né, porque ela que me criou, né? Cuidou de mim, criou minha irmã também, minha irmã casou e eu continuei aqui. Então ela estava ficando muito doentezinha, entendeu? Eu tive que largar o serviço para cuidar dela, né? E levar no hospital, fazer os acompanhamentos e tudo, tudo. Fica tudo por minha conta mesmo. Rejane, na época você trabalhava com o quê? Você estava me contando que já trabalhou numa escola, era isso mesmo? Era escola infantil. Eu era monitora na escola infantil. E daí como é que foi para você essa decisão, né, de abandonar o emprego para cuidar da sua avó? Foi uma decisão difícil? Não. Assim, foi decisiva para mim, porque ela é tudo para mim, né? Primeiramente ela, né? Depois todas as outras coisas. E aí, como é que foi essa decisão, assim, acordada com a família? Ah, eu conversei com meus tios, né, que ela precisava de uma atenção bem maior para ter os cuidados médicos também, né? Que ela estava precisando de cuidados médicos e não tinha ninguém para correr atrás disso, só cuidados físicos mesmo. E eles concordaram, né, de me ajudar em relação ao meu filho que eu tenho e para eu ficar cuidando dela. E deu tudo certo. Conta um pouquinho da rotina. Ah, de manhã eu levanto, né, aplico insulina, que ela é diabética, faço o mingau dela, mingau de aveia. Eu resolvi dar esse mingau que a médica passou, a nutricionista. Levanto ela, dou um banho, né, já seio, às vezes não dou banho todos os dias. Levo ela ali fora para tomar um sol, né, que ela é diabética, precisa de vitamina D. Depois volto, deito e ela, assim, o dia todo, cadeira e cama, intercalando para não ficar todo o tempo deitada, né? Porque o médico falou para mim que ficar muito tempo deitada dá água no pulmão. E eu não gosto de ficar, deixar ela muito tempo deitada. Você estava me falando também que todo dia você dá um passeio com ela aqui pela rua e ela gosta de colocar óculos de sol, gosta de colocar o relógio. É, ela tem todos os adereços dela. Ela é óculos, é relógio, é tudo. É a sandália, é o vestido, é o cabelo, entendeu? Você vê que o cabelo dela é bem grande, né? Ela não quer cortar de jeito nenhum. De jeito nenhum? Não. Eu respeito, assim, a vontade dela, né? Eu cuido. Pelos meus tios já tinha cortado, porque diz que dá muito trabalho, mas prefiro respeitar a vontade dela. E agora ela é conhecida aqui na rua. Na hora que vai passear aí, o pessoal já sabe, né, que a dona Maria está toda estilosa. Já, já. Ela tem uns amigos dela aí, em alguns casos aí. De vez em quando a gente leva ela, em alguns casos aí. E ela vai lá e vê os amigos, fica alegre, eles também. E é aí, 92 anos de alegria aí perto da gente. Agora, Rejane, você acha então que você teve uma decisão completamente acertada na sua vida, né? Assim, retribuir todo o amor, né? Muita gente não tem paciência, mas pra você é o contrário, né? Paciência aqui, eu tô percebendo que tem aí de sobra. É, tenho. Realmente é mesmo. É exclusivamente pra ela mesmo. Assim, pra sair é super difícil, entendeu? Porque eu não confio, assim, que ninguém olhe ela. Meu tio mora aqui nos fundos, de vez em quando ele fica com ela, assim, pra me sair. Mas é questão de duas horas, três horas. Na hora que eu penso que ela um dia vai me deixar, eu já fico, assim, com vontade de chorar. Porque ela é tudo pra mim. E na hora do tchau, um passeio na praça ao lado da casa de Dona Maria, onde estão muitas árvores que ela gosta de olhar todos os dias. Orgulho. Todas plantadas pela idosa. Na casa da Mônica tem amor de sobra também, compartilhado com as duas cuidadoras de Dona Lourdes. Ela tem 83 anos. Hoje, praticamente sem função cerebral. A filha notou algo de diferente anos atrás. A mãe, que sempre foi muito ativa e trabalhadora, começava, então, a apresentar alguns quadros de esquecimento. Eu levava ela pra fazer compra e ela fazia compra como se ela tivesse os oito filhos. Ou seja, ela comprava 20 quilos de arroz, 20 quilos de açúcar e daí por diante. E eu não discutia, não. Era só ela. E eu comprava. Chegava que ela dava pros vizinhos. Então, era assim. Ela tirava a carne do congelador pra fazer um bife, eu cozinhar, deixava fora pra descongelar e ia pra Igreja Universal. De lá, ela resolvia ir pra Vila Planalto, onde tem umas irmãs que moram lá, umas filhas que moram lá, né? E ela resolvia dormir. Quando chegava aqui, a carne já estava estragada, ela voltava pro congelador. Como eu morava em Taguatinga nessa época, eu passava sempre aqui. E foi aí que eu comecei a anotar. Eu não tomei uma decisão assim, eu vou lá e cuidar da minha mãe, vou largar tudo, não foi isso. Eu simplesmente comecei a vir aqui pra ver como é que ela estava, passei a dormir aqui dia sim, dia não, às vezes dois dias, passar a semana. E aí fui vindo, perguntei pra ela, tentei levar ela pra morar comigo e ela não quis ir. E eu acho até que foi válido, porque a referência dela é aqui. E pelo que eu noto, pelo que eu tenho aprendido com ela na velhice, você não pode tirar a referência de um idoso. A referência dela é aqui. E eu fui vendo e fui ficando e, na verdade, meus irmãos nunca se interessaram em me ajudar ou em cuidar dela, por mais até que eu pedisse. Não se interessaram. De todos os filhos, Mônica foi a única que teve paciência para cuidar da mãe. Uma lição de vida. Eu tenho um irmão que disse o seguinte, ele disse que minha mãe não tinha mais vida, que de agora, da época que ela começou a perder a memória, ela não precisava de mais nada. E nisso eu aprendi o seguinte, que ela tinha uma vida, que ela tinha vontades. Por exemplo, você levanta ela pra ela andar, aí ela fala, vamos, como se fosse pra rua. Você leva ela pra tomar sol, ela sabe, segura ela na mão e ela, mesmo cansada, ela sobe um pouquinho pra um lado, desce pro outro. Você leva, eu ponho ela na cadeira de roda e leva ela ao supermercado pra ela andar e ver pessoas. E ela pega na mão das pessoas, ela, é como se ela, ela cumprimenta, é uma maneira dela cumprimentar. Então você vê que a pessoa, ela tem necessidade. Se você, ela falar com você e você não responder, você nota que ela fica triste. Quando você sorrir pra ela, ela já começa a rir e conversar com você. Então você vê que ela precisa de carinho, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de atenção. Ela se transformou num bebê, mas é um bebê que precisa ser cuidado. Quando você pensa que você aprendeu com seus pais um monte de coisa, que você aprendeu uma vida com seus pais, você descobre que você ainda tem mais uma vida pra aprender. Os cuidados com a mãe são exclusivos. Cadeira especial, cadeira de rodas. Alimentação específica e duas cuidadoras que ficam com Dona Lourdes 24 horas por dia. Para a Mônica, são mais que duas funcionárias. São pessoas que amam e fazem do trabalho uma rotina gostosa, saudável e repleta de carinho. Eu tenho uma Vanessa, que é o xodó da minha mãe. Minha mãe trata ela como se fosse boneca. E ela cuida da minha mãe como se fosse boneca. Ela é uma menina muito carinhosa, ela é prestativa, ela é atenta à alimentação da minha mãe, a tudo que minha mãe precisa. E tenho também a Lu, que está conosco recentemente, né? E que está indo pelo mesmo ritmo, que senta com minha mãe, conversa com minha mãe, canta com minha mãe, ora, né? E ajuda também na casa. Então nós somos uma equipe. Lição que até a bisneta de Dona Lourdes aprendeu. Emocionante. A vovó me ensinou a cuidar muito bem dela, a ser carinhosa e a cuidar sempre que precisar. Que todas as crianças têm que respeitar os idosos, cuidar deles, fazer carinho. Fernanda, esta é a Central do Idoso do Distrito Federal. A coordenadora é a Márcia Domingos, defensora pública. Ela explica que as denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou pessoalmente. E também fala dos procedimentos que são adotados a partir deste momento. Primeiro a gente convoca o idoso para ele vir aqui, para explicar e a gente tentar entender a dinâmica do que está acontecendo. Eventualmente, se o idoso não puder se deslocar até a Central, numa situação emergencial, a gente pode até encontrá-lo onde ele estiver. E aí a gente começa a investigar e ver o que está acontecendo. Se o idoso mora com outros parentes, a gente também chama os parentes ou até os cuidadores, para a gente poder saber se aquela situação é verídica ou não, para a gente saber quais são as melhores medidas cabíveis em favor do idoso. Os dados da Central do Idoso revelam o seguinte. Só no primeiro semestre de 2016, foram mais de 500 denúncias acolhidas. 31% são referentes a casos de violência psicológica, 30% violência financeira e quase 40% outros casos. Uma das situações mais comuns aqui é a violência financeira contra o idoso. O que ocorre na maioria dos casos e que tipo de medida judicial vocês podem tomar numa situação como essa? Os familiares do idoso têm uma certa dificuldade em entender que o dinheiro do idoso, a aposentadoria dele é só dele. Os familiares acham que aquele dinheiro, aquela quantia, tem que ser compartilhada, que não deve ser usufruído única e exclusivamente pelo idoso. Então, ocorrem diversos empréstimos em nome do idoso. Às vezes a família leva o idoso para as instituições financeiras, o forçam, o obrigam a realizar algum tipo de empréstimo, algum contrato, e aí o idoso não seria o beneficiário, seria o filho ou o neto que estão passando por alguma situação financeira mais complicada e precisam daquela quantia. Só que quem sai prejudicado é o idoso. Outro caso muito comum é a violência psicológica, 31,4% de acordo com os dados de vocês. O que acontece na prática? Aquela situação em que se repete xingamentos aos idosos, humilha os idosos, não quer o idoso naquele ambiente familiar, acha que ele está atrapalhando aquela família, que ele não serve para mais nada. E é uma situação muito grave, muito ruim, é muito equivocada. Tem que ser feito um trabalho preventivo, educação com a família. E cabe medida judicial nesse caso? Sim, dependendo da natureza, a gente pode entrar com alguma medida protetiva para que aquele agressor seja retirado do seio familiar e o idoso possa viver tranquilamente. Outro dado impressionante é o perfil dos agressores. Em quase 60% dos casos, são os filhos quem agridem os idosos. Depois vem outros parentes e netos. Tem, tem fundamento sim. E é uma situação que nos deixa muito impressionados, porque são tipos de violência que ocorrem dentro de casa, às escondidas, com os próprios parentes. Os principais agressores são os filhos. Então é uma situação bastante delicada para o idoso. Dados e situações que revelam, precisamos cuidar melhor dos nossos idosos. Agora o repórter Justiça visita uma instituição especializada no cuidado de idosos. Aqui vamos conhecer a história do general Oswaldo Mascarenhas e do filho dele, o engenheiro Marcelo Mascarenhas. Olhando, você nem imagina, mas o nosso comandante, o general, já tem 100 anos. General, e como o senhor está se sentindo aos 100 anos? Como que está sendo o dia a dia do senhor aqui? Bom, eu nada tenho a me queixar. Estou satisfeito. A rotina é importante, porque tem uma série de atividades durante o dia inteiro. Fisioterapia, fonodiologia, terapia ocupacional, onde tem trabalhos manuais para estimular as habilidades cognitivas. Há quase sete anos, o seu Oswaldo não mora mais na casa da família. Hoje a casa dele é dentro da instituição, mas com visitas e presença constante dos filhos e netos. Eu gosto que todos me atendam com atenção. Então eu fico satisfeito, não tenho a menor dúvida. Sinto que todos me dão bastante atenção. O que eu preciso, eu tenho. Graças a Deus. Carinho, porque não é só uma questão de prestar o serviço, é como prestar o serviço. E isso eu julgo que é algo diferenciado, especialmente onde estamos. O carinho das pessoas que aqui trabalham, você percebe que o fazem por vontade, com carinho, com atenção, com desejo de prestar aquele serviço. Isso não é algo meramente profissional, vai além do profissional. E nós acompanhamos tudo de perto. Esta é uma das atividades. Quase todos demonstram que gostam de música. Dessa forma, eles recebem estímulos e chegam até a exercitar a memória. Bom, mas vamos voltar à nossa conversa com o general e o filho dele, o Marcelo. E como que foi a tomada de decisão, a conversa entre vocês, de decidir que era a hora de procurar um local especializado? Ué, toda conversa de filho para pai tem. Não mudou nada. O que nós fazemos é coisa natural. Claro que para todos, no momento da decisão, há um questionamento e uma dúvida quanto a ser a decisão mais acertada. Num primeiro momento, nós também, eu, minha irmã, nos sentimos, será que é o melhor? Será que estamos nos afastando? Mas hoje não tenho a menor dúvida que foi a decisão mais acertada. Como acabamos de comentar, pois tem inúmeros estímulos. Então, com isso, mantém as suas habilidades cognitivas ativas. Enquanto que se estivesse em casa, em casa cada pessoa tem as suas responsabilidades do seu dia a dia. Ninguém pode dar assistência porque, enfim, a vida continua. Então, a pessoa de mais idade que não tem uma atividade concreta, acaba se tornando aos poucos mais isolada. Aqui não. Aqui interage o tempo inteiro com outras pessoas e com a própria família. Mas nunca é uma decisão fácil para a família. A Mariana Rubá, que é a diretora da instituição, e também conversou com o repórter de justiça. Há um senso comum de algumas pessoas de ver centros de convivência como esse, asilos, de uma forma negativa. Como que vocês mudam essa imagem com as pessoas que chegam até aqui? As famílias que vêm, vêm com, às vezes, um sentimento de culpa, como se estivessem delegando uma outra pessoa uma obrigação do cuidado. O que a gente tenta mostrar aqui é que o idoso continua sendo da família, ele continua sendo um membro da família. Ele só vai passar a residir aqui conosco. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta trazer a família para perto desse idoso e nós temos a felicidade aqui das famílias serem muito presentes. Então, nós temos familiares aqui que vêm todas as noites para acompanhar o jantar e dar o beijo de boa noite. A gente tem familiares que saem com o idoso para passear. Mariana, na hora que um idoso chega aqui na instituição, qual é o trabalho de avaliação que vocês fazem? A gente tem os idosos que vêm só passar o dia ou uma parte do dia. Então, eles ficam conosco aqui fazendo as atividades de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, musicoterapia, todas as atividades em grupo. E os idosos que residem conosco, também participam dessas atividades. Quando ele chega, toda a equipe faz uma avaliação. Então, o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o enfermeiro, eles avaliam esse idoso, a equipe toda identifica quais são os pontos que ele tem que trabalhar e é montado um plano de trabalho para ele. Mas nem todos os idosos conseguem estar em instituições assim, preparadas e estruturadas. A Márcia Domingos, defensora pública e coordenadora da Central Judicial do Idoso, lembra dela? Também é presidente do Conselho dos Direitos dos Idosos. Ela explica que nem todos os asilos são assim e fala das pessoas que necessitam de cuidados no Distrito Federal. Como que está a situação do idoso que não tem recursos, que depende de uma instituição pública aqui no Distrito Federal? A capital do país, a situação é a pior possível. O governo não nos auxilia em nada, não presta um bom serviço, não faz uma política pública voltada para o idoso, embora essa tenha sido a bandeira do governador quando ele se candidatou, mas na prática não existe política pública em favor do idoso. As instituições estão na situação mais precária possível e a fila de espera para que o idoso seja abrigado em torno de 100 pessoas por vaga. Apenas os idosos com mais recursos financeiros têm um tratamento melhor. Exatamente. Os idosos que têm uma condição financeira boa, eles vão para uma instituição de longa permanência particular, que são caras, mas prestem serviço de excelência. Porque a gente também fiscaliza as particulares, não são só as públicas. São todas as instituições voltadas para o atendimento ao idoso. Quando uma família decide levar o idoso para uma instituição privada, particular, que tipo de observação essa família deve fazer antes de escolher essa instituição? Essas instituições, as públicas e as particulares, têm que ter o registro no conselho do idoso, é a primeira coisa. Então, se ela estiver regular, legal, já é um grande passo, porque aí ela demonstra a intenção de prestar um bom serviço. Porque ela tem que ter toda uma equipe, não é simplesmente abrir uma casa, atender os idosos e ponto final. Não, tem que ter enfermeiro, tem que ter povo de nutrição, tem que ter as pessoas preparadas para atender os idosos, cuidadores com cursos especializados. Então, a gente fiscaliza tudo isso. Essa decisão é uma decisão muito difícil, né? Primeiro porque a sociedade julga muito. Essa é uma coisa ainda que tem que ser trabalhada, né? Mas a gente sabe que as famílias mudaram, as famílias diminuíram de tamanho, as famílias migraram, os filhos moram em estados diferentes, às vezes tem os divórcios. Então, nem sempre a família consegue dar o suporte que aquele idoso precisa. E a instituição pode ser uma boa opção. Mas tem que ser uma escolha muito bem feita, muito pensada, para que seja uma escolha, uma decisão sem tanto peso. Com relação ao Conselho dos Direitos dos Idosos, que tipo de fiscalização vocês fazem? Sim, no Conselho do Idoso, um dos nossos objetivos é fiscalizar as instituições de longa permanência, fiscalizar a política pública que o governo tem obrigação de cumprir e de fazer. E a gente atua nessa seara, trabalhando nas instituições que têm convênio com o Distrito Federal e a maneira que essas instituições funcionam. Se elas prestam um bom serviço, não prestam. Se algum idoso está sendo maltratado ali dentro, não está. O general vive com conforto. Este é o quarto dele. Detalhe para o travesseiro de super-homem, afinal, não é para qualquer um chegar a um século de vida com vitalidade. E não para por aí, tem sempre uma cuidadora por perto. O Seusvaldo já sofreu uma queda e fraturou o fêmur, uma das principais causas de morte de idosos. Mas depois de passar por uma cirurgia e contrariando os médicos, voltou a andar. É uma alegria, quer da parte do filho, quer da parte do pai. É tudo, é satisfação. É muito importante. O mais importante, eu entendo que não é o quanto se vive, mas o como se vive. O mais importante é a qualidade de vida. Mas não viver muito, mas viver com qualidade de vida. E isso é o que ele tem aqui. E isso é o que os idosos todos que estão aqui têm. Ele em especial, graças a Deus. Está muito bem. Então, você perguntou para mim como é. É extremamente feliz poder conviver, conviver bem, interagir normalmente. Então, é uma alegria muito grande. Eu acho maravilhoso. O que foi fundamental no caso do Seu Osvaldo para ele ter essa qualidade de vida que ele tem hoje aos 100 anos? E ele, na verdade, eu acho que ele se preparou para a velhice. Então, assim, pelo histórico dele, sempre teve atividade física, sempre teve uma alimentação saudável. É uma pessoa muito feliz, uma pessoa muito leve. Tudo isso faz a pessoa viver mais. General, e qual é o segredo para chegar tão bem aos 100 anos? Para mim, é uma coisa que é um procedimento natural. Para mim, não tem novidade. Vou contar o Seu Segredo. Muita ginástica a vida inteira, muita atividade intelectual a vida inteira. Isso eu fiz a vida desde que eu me chamo. E continua até hoje, né? Com ginástica, atividade intelectual, que são as suas terapias, etc. Com a graça de Deus. Eu te ensino a namorar Morrer, mulher inteira Morrer, mulher negra 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 Morrer, mulher negra